No Conselho de Ética, os relatores de quatro processos apresentaram hoje seus relatórios preliminares. Todos deram voto pela continuidade das representações, envolvendo os deputados Paulo Maluf, Celso Jacobi, Lúcio Vieira Lima e João Rodrigues. Na reunião do Conselho nesta quarta-feira, quatro relatórios preliminares foram apresentados. Sandro Alex é o relator do processo contra Celso Jacobi. Irã Gonçalves está com a representação contra Lúcio Vieira Lima. João Marcelo Souza é o relator do caso Paulo Maluf. E Ronaldo Lessa relata o processo de João Rodrigues. Todos os relatórios foram contrários ao arquivamento. Assim, as denúncias continuarão sendo analisadas. Porém, um pedido de vistas coletivo adiou a votação para a próxima semana. Os deputados Celso Jacobi, Paulo Maluf e João Rodrigues foram condenados pela justiça e já estão presos em Brasília. Já o deputado Lúcio Vieira Lima é investigado pela Polícia Federal por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.